Quem sabe ainda sou criança Ou chato ou velho e não sei Quem sabe eu já entrei na dança Quem sabe eu já dancei Disseram que eu não sei de nada Sabem tudo que eu não sei Quem sabe a hora está errada Ou a hora já errei Talvez eu deixe você escolher Quem sabe até me perco por aqui Às vezes quero tudo que sonhei Às vezes o que eu quero é desistir Oh, oh, oh Legenda Adriana Zanotto